e bora lá rapaziada para mais uma partidinha de pin redson aí ó ó ó que esse mapinha aqui eu vou te falar rapaziada e esse mapinha aqui para pin redson e não é moleza não véi esse mapinha aqui para pin redson meu amigo é muito grande velho muito grande mano errei péssima porque é muito ruim velho horrível e aí e aí e aí o mano eu odeio esse mapa velho E aí E aí E aí ele é muito grande velho E aí E aí E aí E aí E aí Mano que mapa horrível velho que mapa horrível mano real E aí E aí E aí E aí E aí E aí pega logo pega logo essa aqui velho tira logo do jogo E aí 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 Queita, não. Só bora. Não é possível que eu perdi essa mina, não, velho. Na moral. Tá, vamos atrás de geradores, mano. Olha lá, um cara ali. Olha lá, um cara ali. Uma boa sofrimento. Só consigo levar ela pra aquele gancho ali, ó. Bora. Só bora. Só bora. Só bora. 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 Pim Hedson. Pim Hedson. Pim Hedson. Pim Hedson. Pim Hedson. Pim Hedson. Já. Já veio. Ó. Pim Hedson. Pim Hedson. Pim Hedson. Seja bem-vindo aí, o Rio Wayne. Se eu estiver lendo seu nome errado, desculpa aí. Joga de pirâmide. Eu estou aprendendo a jogar isso aqui. Pode falar a verdade, você acredita? Você acredita nisso? Você acredita, mano, que eu estou aprendendo a jogar isso aqui? Aliás, tem dois meses que eu jogo isso aqui só. Dois meses que eu jogo isso aqui. Sério? Tem dois meses, sério mesmo. Sensuação. Dois meses. Até estou postando uns vídeos lá no canal dele, que eu achei da hora esse jogo, velho. Eu joguei, que eu achei da horinha. 2022? Caraca! Eu estou aprendendo. Então era com apanho pra caramba. Ainda agora eu joguei minha primeira partida de... Quem era aquele personagem, velho? Nem lembro que era um que tem uma faca assim. Eu esqueci o nome dele. É um que tem uma faca, velho. Agora eu esqueci o nome dele. Não, de legião não. É um que tem uma máscara branca. Aqui ele fica bem assim, ó. Com a faca assim, ó, na mão. Ghostface, não. Também não é o Ghostface, não. Não, não é o Ghostface, não, cara. É o... Ah, lembrei, o nome dele é Ovo. Isso, isso. Esse aí mesmo, Maia. Esse aí mesmo. Esse aí mesmo, Maia. Esse aí mesmo, Maico Maia. Eu vi minha primeira partida com ele. Deixa eu ir atrás da hatch, velho. Vai baixar a hatch aqui no meio desse mapa aqui. Eu vou te falar. Ah, achei. E fora. Deixa eu fechar essa hatch aqui. Minha primeira partida de Maia... Eu era o que quitou? Qual que tu era que tu quitou? Eu não lembro, não. Eu não lembro, não. Eu vou olhar aqui no vídeo. Eu vou olhar no vídeo. Ah, é mais um vídeo pro canal. É isso. Tô aprendendo. Tô aprendendo, tô aprendendo a jogar isso aqui. Tá bom, tá bom. Foi no vídeo passado? Foi na partida passada? Ou tu tava nessa partida aqui? É isso aqui? Tá bom. Tô vendo. Aqui. E aí, vai ver.